Fala meu povo, nós aqui outra vez e sim, chegou a hora de conferir o que será do segundo jogo da Copa Premiere que eu comecei no episódio passado, o link vai estar aí na descrição para vocês conferirem a lavada que eu dei no cara, o cara saiu antes mesmo do jogo acabar, na verdade acho que ele saiu no segundo tempo porque já estava tomando 4x1 e eu espero que vocês apreciem mais esse jogo aí, foi um jogão também, foi um adversário um pouco mais forte, mas eu espero que vocês apreciem aí e vamos sem mais delongas para o jogo, valeu? E vamos então continuar com o nosso aquecimento aqui para o desafio dos inscritos que vão tentar derrotar o Noze no FIFA e provavelmente vão levar uma lavada, tá aí o Noze rapaz, o Noze tá conversando demais né, se tomar um pau de um inscrito pronto, aí vai ficar triste, olha lá, 4x1 primeiro jogo, com extrema facilidade a gente conseguiu vencer e vamos então para o segundo jogo, eu gosto de colocar aqui para vocês verem que não tem nenhuma fraude galera, é a Copa mais difícil, pelo horário é muito difícil também porque essa hora só tem viciado jogando assim como eu, e eu deixo procurando mesmo o oponente para não ter problema, para a gente, vocês verem que não é fraude que eu estou entrando, sei lá, numa outra partida, jogando contra o computador, sei lá, já achamos o segundo oponente e também com o Boateng aqui na nossa arena, eu espero que não tenhamos lag, eu espero que não tenham também problema com a conexão, nossa velho, às vezes isso machuca muito quando vê um cara cheio de lag, de gringo daqueles, puta velho, dá raiva do caramba, pelo menos esse daqui já começou bem, ele vai jogar com o Chelsea, não é um, vou continuar nomeando meu, de contra-ataque, já ganhei a primeira bola aqui, e vamos ver o que a gente faz, a gente tem que segurar o jogo pelo menos até 5 minutos galera, vou tentar passar, nossa, tentei passar no corredor ali, pelo menos 5 minutos, porque com 5 minutos você tem direito de sair ainda da partida, se você tomar um gol com 5 minutos, muita gente faz isso, muita gente faz isso, olha o Ribéry, olha o Ribéry, vamos ver o que a gente faz, nossa velho, passou muito, passou muito, calma, 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 já passou o primeiro, já ia tomar uma lambretinha ali, e de novo, vou bater esse escanteio para dentro, porque de qualquer forma não tem 5 minutos ainda, vamos ver se dá certo, nossa, quase a gente abre o placar agora, vamos lá, putz, estou me acostumando aos poucos aqui, eu já sabia que ele ia tocar ali, abre aqui para o Lan, que vai tocar de primeira para o Machu Tic, que vai tentar aqui, tentou uma bola mais profunda, ficou aberto o espaço para o Hazard, mas a gente fecha aqui a lateral, e com propriedade consegue, ele marcou bem ali o 1-2, vamos lá, nossa velho, ele marcou bem também, já parece que esse adversário tem um nível um pouco melhor do que o outro, geralmente quem joga com times que não são Real Madrid, sabem jogar melhor, porque quem joga com Real Madrid, joga muito usando a apelação com o Cristiano Ronaldo, vocês viram o primeiro gol que eu tomei, vocês viram o cara nem sabia jogar tão bem, e eu acabei tomando um gol dele, porque o Cristiano Ronaldo ganhou 3 divididas seguidas com o meu zagueiro, aí fica difícil né, o Davi Luiz é um monstro também nesse jogo hein, sabia que ele vinha para esse lado, e agora vou tentar um lançamento aqui, se der certo vou sair na frente, e vou abrir o placar, o primeiro gol está lá, está lá, está lá, o Noz abre o placar mais uma vez, vai tentar jogar com regulamento embaixo do braço, eu acho que o time deles, meu time está se expondo um pouco para o contra-ataque, porque está ficando toda hora o Hazard mano a mano aqui, só acho que eu estou marcando bem, então vou colocar o time no ultradefensivo, nossa quase hein, tentar cadenciar um pouco mais o jogo, virar o jogo lá no Robin, ia tocar para trás e fazer a passagem, beleza, olha, deixaram o corredor aqui para mim, vamos tomar um cruzamento lá no segundo pau, no primeiro pau, o que foi isso, estava impedido, opa, de novo o Dante lá, vou fazer já a ultrapassagem aqui, toquei para trás, ele marcou muito bem, e agora a gente vai virar o jogo então, e tentar o Ribery aqui, tentar fazer um pouco mais rápido, nossa, deu certo, deu certo, saímos na frente, saímos na frente, vou tentar invadir a área aqui, e fazer o cruzamento hein, e o Mário Gomes, nossa cara, tomara que não saia essa bola, saiu, vamos lá, Ribery de novo aberto aqui, lá vem o Davi Luiz, eu estou abrindo bem, e o jogador está sozinho na área, sozinho, sozinho, e está lá mais um gol, é mais um gol brasileiro, não, é mais um gol alemão, mais um gol do Super Mário, it's me, Mário Gomes, e beleza, eu espero que eu consiga também, rapidamente, eu espero que ele saia do jogo logo, ele deu o start aqui, a gente vai, viu aí, eles fizeram uma alteração, tirou o Fernando, tirou o Mata, que é um jogador rápido e habilidoso do Chelsea, e colocou, nossa velho, que bosta, e colocou o, vai passar, vai passar o Robin, e olha só, já vamos sair na frente, uh, quase galera, o bom é que os inscritos agora estão ficando já espertos, né, já sabem mais ou menos o que tem que fazer para mim ganhar, ó, deixaram de novo, eu vou, putz, velho, complicado hein, mano a mano galera, mano a mano, mano, mas eu já, já dominei a situação de novo, toquei embaixo, ia tentar fazer uma gracinha, não deu certo, nossa, não quero tomar o gol galera, lá, na frente, espero que ele saia com o goleiro, hum, não saiu com o goleiro, mas vai tomar o gol do mesmo jeito, vai, vai Robin, vai Robin, nossa galera, quase que eu consegui fazer mais um gol com o Robin, vamos tentar aquela jogada de novo, vou colocar o Ribeirito na área, baixinho não vai ser uma boa opção, vamos chamar aqui o nosso querido Luiz Gustavo, ele vai fazer o cruzamento, e olha lá, mais uma vez, jogada ensaiada, deu certo, 3x0, 43 minutos no primeiro tempo, talvez os jogadores não fiquem, tomara que ele não fique, espero que ele saia logo, vejo que não tem condição de me vencer, na verdade ele é um brasileiro, a real, o Caio falou bem, se ele não apelar e desconectar, ainda cabe mais, nossa, quase que eu tomo esse aqui, tentei o carrinho, não deu certo, espero que não, vou correr pra área pra tentar marcar esse cruzamento, e deu certo, Robin, ih, rapaz, agora pronto, agora humilhou, hein, aqui foi qualquer coisa, hein, tentei o drible da vaca ali, não deu certo também, mas não tem problema, o primeiro lambreta valeu já a pena, já valeu o ingresso já, se embora, nossa, velho, tem que... nossa, velho, zaga meio estabanada ali, vou tentar um contra-ataque rápido aqui, tentei matar no peito, mas tudo bem, o primeiro tempo já foi, espero que ele saia também no segundo, assim como o exemplo do primeiro jogador que jogou comigo, 6 finalizações a 1, e a Copa tem dessas, né, galera, dois primeiros jogos são realmente fáceis, peraí, estão realmente fáceis, né, ih, rapaz, já passou o Ribeir, já passou o Ribeir, o que é que vai fazer o Ribeir? Tocou aqui, e olha lá, quase a gente faz mais um, foda, eu vou tentar fazer a enganação de novo, Ribeir, agora a gente chama, ele já tá ligado, vou colocar um efeito na bola agora pra fazer esse cruzamento, e tá lá mais um, quase mais um, toca pro lado, Lan, corta, recebe a falta, e agora a gente vai bater pro gol, vamos dar um chute bem forte, e vocês vão vendo que os fundamentos do Noze estão em dia, hein, Chivar Steiger mesmo, pode ser ele, ele não tem uma grande cobrança de falta, mas, quase mais um gol do Noze, tentou um elástico ali, não deu muito certo, nossa, cara, e agora? Ele tentou chutar no canto do goleiro, mas também não foi feliz, vamos tentar pegar aqui o cruzamento, o contra-ataque, olha lá, já estamos na frente, Ai, o Mário, pena que é o Mário Gomes, cara, que não tem tanta velocidade assim, mas olha o que eu vou fazer, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, se ele não sair com o goleiro, vai se fuder, Ah, na trave, quase gol! É, galera, o jogo parece estar dominado, parece estar sob controle, tá 3x0, ele vai, pensei que ele ia tentar driblar aqui, não tá dando pra ele, nossa, velho, fiz uma grande bobagem agora, e ele roubou a bola, e se ele tocar no meio, mas não tocou, foi burro, o que eu fico chateado é porque o cara, muito provavelmente, o cara, muito provavelmente, olha lá, não vai ficar até o final do jogo, cara, ele tá tomando 3x0, se ele tomar mais um gol aqui, ele vai sair, então por que não sai logo no 3? Eu achava bem melhor, bem mais confortável, e bem menos humilhante, por que não? Olha o que o Noso faz, nossa, velho, quase, hein, galera, mais um, endurecer um pouquinho mais essa, sabia que ele ia cortar pra dentro, não consegui pegar, vou tocar de novo pro goleiro, sem brincadeira aqui, beleza, o Ribéry, ele continua sem marcar aqui o corredor, então vai, a probabilidade dele se dar mal é muito grande, cara, olha lá, de novo, ó, de novo, agora eu vou dar um cruzamento 3x, e olha lá, 3xB, e 4, espero que ele saia logo, não aguento mais jogar essa partida, já tá chato, 4x0, e já aí, tá aí, como eu disse pra vocês, o rapaz acabou de sair, tomou 4x0 ao invés de, né, não, pensei que ele tinha saído, né, espero que ele tenha saído, que o internet não tenha caído, né, tá aí, realmente ele saiu, não aguentou a pressão, e beleza, maravilha, já ganhamos o segundo jogo, e vamos para o terceiro jogo, vamos para a semifinal, e tá aí galera, mais um jogo, mais um resultado positivo pro Noze, agora só falta a semifinal e a final, espero que eu consiga passar da final, né, da semifinal, na verdade, pra chegar até a final, e o próximo episódio, vocês devem conferir, não sei quando, já tá tudo gravado, já aconteceu, isso já aconteceu, só eu sei o resultado, na verdade, que foi o que aconteceu, se eu ganhei a Copa, se eu perdi na semifinal, se eu fui até a final e perdi na final, se eu fui até a final e fui campeão, vocês só vão descobrir isso no último episódio, mas o próximo é o da semifinal, beleza, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dá joinha, favorita o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, me adiciona no Facebook, que a gente bate papo super legal, eu tô sempre aqui, falando com todo mundo, beleza, um abraço galera, e até a próxima, se Deus quiser, valeu galera, fui!